Olá, todas as espectadoras, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena-ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar as últimas informações ocorridas na comunidade dos países da língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. A vice-primeira-ministra dos Assuntos Sociais, Armanda Berta, disse que cerca de 23 mil famílias de Raioa receberão subsídio de 100 dólares no final deste mês. Armanda Berta falava na terça-feira após reunir-se com o primeiro-ministro Taur Matanruac no Palácio do Governo. Segundo a vice-primeira-ministra, o orçamento destinado a apoiar os agregados familiares na região assenta no número total de famílias registrado pelo Ministério da Administração Estatal. Salentou ainda que a equipa que garantirá o pagamento do subsídio de 100 dólares será apoiada pelo Ministério da Solidariedade Social e Inclusão. Relacionada com a região administrativa especial Ekusian Beno, ontem reuniu-me com o presidente da Raioa. Neste encontro, abordamos o processo de pagamento do subsídio de 100 dólares atribuídas às famílias. O processo de verificação ainda está em curso, pelo que acho que no final deste mês faremos o seu pagamento. Segundo os dados do Ministério da Administração Estatal, cerca de 23 mil famílias serão beneficiadas com este apoio. Armanda Berta afirmou ainda que o atraso do pagamento do subsídio de 100 dólares no território nacional se deviu à falta de preparação por parte da equipa do MSSI. Questionado sobre o perdão atribuído à equipa que está encarregue de efetuar a distribuição do subsídio, respondeu que cada elemento recebe por dia 40 dólares durante duas semanas. A governante esclareceu entretanto que este montante está já fixado no diploma ministerial do MSSI. O pagamento do subsídio aos agregados familiares sofreu algum atraso por causa da falta de preparação da equipa do MSSI. Relacionado com o perdiem, toda a equipa tem o direito a receber este dinheiro. O importante é que sigam as regras que vigoram atualmente. Segundo os dados do Ministério, até dia 15 deste mês, cerca de 148 mil beneficiários, ou equivalente a 50% das famílias oriundas dos 12 municípios, já receberam o apoio de 100 dólares no âmbito da recuperação econômica causada pela Covid-19. Em Moçambique, Alice Cecília, 60 anos, vende roupas no mercado Sipamanine, há mais de 30 anos para sustentar a sua família. Mas hoje, com a suspensão das atividades devido à Covid-19, teme pelo futuro do seu pequeno negócio. O medo da doença da Covid-19 é real, mas o medo de ficarem sem comida é ainda maior. Em Maputo, o Conselho Autárquico decidiu encerrar temporariamente os 36 mercados da capital moçambicana e o Sipamanine foi o primeiro. Apesar de perceberem as medidas tomadas pelo governo para tentar controlar a pandemia, os comerciantes temem não ter como alimentar as famílias. Eles deviam mais olhar muito para o povo, não olhar em situação devastadora para o povo, porque o povo colocou a eles onde estão e nós esperamos boas coisas neles. Então, eles se fazem isso aqui. Onde é que nós vamos parar como povo? Com os netos, eu já estou a criar netos. Não são filhos, os filhos já são grandes, mas também tem bancas aqui. Minhas filhas, estou vendendo com elas aqui, que têm filhos. Eu ajudo a criar os netos deles, os filhos deles. Mas agora estamos mal. Só ficar um dia em casa, domingo, para nós é muito. Esta segunda-feira, a polícia moçambicana cercou o mercado para garantir que nenhum dos vendedores entrava no espaço. E as autoridades garantem que não querem expulsar ninguém do local, mas sim salvaguardar a saúde de todos. Portanto, nós estamos aqui a demarcar para apanhar o estacionamento social. De uma vez que a pandemia já está em Moçambique, nos mercados sempre está aglomerado as pessoas, tanto que para não haver essa aglomeração é preciso que nós largamos o espaço. Não é para tirar a ninguém, mas sim organizar o mercado. Os que não vão caber aqui, vamos ter que transferir para a celebridade lá do outro lado, porque mesmo a estrada é preciso organizar. Moçambique tem até ao momento registados 583 casos de covid-19, 3 mortes e 151 recuperados. O país está em estado de emergência desde 1 de abril e foi prorrogado duas vezes até 29 de junho. Em Cabo Verde, Routo e Fernandes é um dos quase 800 caboverdeanos, até agora infetados pelo novo coronavírus. Depois da doença e do isolamento durante 22 dias, trava outra luta agora contra o preconceito e discriminação. Para mim, quando se fala de coronavírus, em primeiro lugar, é como falar da minha família. É uma doença que atingiu não só a mim, atingiu parte da minha família, incluindo a minha mãe e a minha avó, que veio a falecer. Então, falar de coronavírus ou tocar em coronavírus para mim é como tocar na minha família. Por vezes, posso ficar talvez mais sensibilizado, outras vezes mais sensível, porque lembra-me logo outras mágoas que me causou. Também falar de coronavírus para mim, para mim também falar de uma luta que a nível mundial estamos a travar, mas também acredito que como uma pessoa que contraiu a doença pode dar o contributo a nível de experiência, mesmo a nível daquilo que tento aprender no dia a dia sobre a doença. Porque eu acredito que quanto mais informação tivermos e ainda mais na primeira pessoa, melhor vamos estar preparados contra a doença. Estive a relatar a minha luta desde o início. Praticamente foram difíceis para mim. Eu acredito que foram. Uma pessoa pode dizer que foi fácil para ele, mas para mim foi difícil porque eu sou uma pessoa que nunca sequer esteve internado. Nunca sequer levei um ponto. Então, estar dentro de um quarto do hospital a ser vigilado e vigiar apenas por uma janela de vidro durante três dias e entre quatro paredes ainda tornou-me ainda mais uma coisa mais assustadora. Não conseguia nem dormir. E quando vim aqui tornou-me mais fácil porque é um ambiente mais aberto, mesmo assim não deixa de ser fechado porque estamos num quarto entre as pessoas. Não temos televisão, não temos nada assim com que extrair. E também vem de vir as regras que por vezes são coisas que começamos a debater. Porquê que nós não podemos tomar sol? Porquê que nós não podemos estar perto uns dos outros? Regras que talvez, muitas vezes, eu acredito que são tomadas por causa do medo e do exagero, que eu acredito que não era o necessário. E então começa a tornar difícil. A morte da minha avó, é como eu disse antes, não culpo diretamente ao coronavírus. Porque é uma doença que atingiu seis integrantes da minha família, vitimou a minha avó, eu posso dizer mais por causa das complicações que ela já tinha. De 22 anos de idade, diabética, hipertensa, outras complicações de saúde, que nós sabemos que é um vírus que assusta pelo nível de contágio e não pela sua mortalidade. Porque é um vírus que, oficialmente, tem 4% de morte, mas, a nível mundial, acredita-se que tem menos de 1% de morte. Porque muitas pessoas têm contato com o vírus e não sabem ou não fazem o exame. E então, torna-me, e a morte da minha avó não deixa de ser uma perda familiar, aquilo que eu tenho de lamentar, porque até hoje sofro por não ter vivido o luto da minha avó, porque já sabemos quais são os procedimentos quando uma pessoa morre de coronavírus, torna-me difícil por não ter vivido essa experiência e, mais particularmente, porque ela é uma pessoa muito apegada à religião, sonhava o seu enterro, sonhava ser enterrado ao lado do marido na somada. Essas questões mais sentimentais, uma pessoa que pode ter morido, que poderia ter morido a qualquer altura, morrer nesta época, eu acredito que torna mais difíceis as coisas. Mesmo uma pessoa que não é um paciente de coronavírus, torna-me mais doloroso, não viver o luto. Aprendo todos os dias, aprendo todos os dias, porque aprendo como todas as pessoas, porque é um vírus que nós não sabemos nada, aprendo todos os dias. A única diferença, eu acredito que eu aprendo de uma forma mais dolorosa. Eu aprendo de uma forma mais dolorosa. Tem a situação que passou, infelizmente, no meu local de trabalho, que é a empresa que eu amo, que é a única empresa que eu digo que trabalha em Cabo Verde, que é o Noze. De vir ao meio foi tomar uma decisão precipitada, que me magoou, talvez, eu ao expor a luta, os colegas não percebem. For para não deixar acontecer noutra parte, tomar a minha empresa, que eu sempre preso muito, tenho muitas fotos, sempre defendi o Noze, desde no início. Porque sou sempre de defender a causa onde pertenço, como agora defendo o coronavírus. E então, acaba por ser doloroso, acaba por ser doloroso porque talvez a pessoa amanhã, no seu local de trabalho, não possa passar. Mas eu tive de passar, tinha de escolher entre, calhar ou expor, de vir a minha luta. E tive necessidade de expor para um bem melhor, mas é uma coisa que eu sempre estou a criticar, sempre estou a apontar o dizer aquilo que deve melhorar, seja qual instituição for. Não, eu não me apendo. Talvez podia ter feito de uma maneira menos dolorosa para eles também. Chegando até aqui, a única coisa que eu acredito que eu quero chegar é ver uma luta saudável. Porque muitas pessoas que não ainda contraíram o vírus querem ver chegar ao número zero, querem ver o coronavírus acabar em Cabo Verde. Eu o que eu quero ver é uma luta saudável. Na comunidade, eu particularmente, e dizendo, não sofri, eu não. Tive colegas dos meus, amigos do meu sobrinho que sofreram, os meus amigos que sofreram, porque, por ser meu amigo, quando eu estava em treinado, eu recebi relatos de pessoas dizendo, olha, hoje eu sofri uma discriminação por ser o seu amigo. A dizer que as pessoas disseram, olha, não chega muito daqui porque és amigo do Rodney que tem coronavírus. Mas eu não, porque eu expus a minha luta e sempre impus, e eles aprenderam. A minha comunidade, por se por assim dizer, eram os meus principais seguidores. É como aconteceu no meu local de trabalho. As pessoas que seguiam o meu vídeo, o meu percurso, pareciam a olhos do mais preparado. E, talvez, a discriminação pode ter vindo de uma pessoa que não seguiu e não acompanhou a minha luta. Em termos de autoridade, o que posso dizer é que, melhor, não tem feedback. Nenhum chega a dizer que estou a fazer um bom trabalho, estão a reconhecer o erro e a melhorar os procedimentos. Melhor, eu vi a olhos mesmo, não digo sequer por causa das minhas críticas, mas, talvez, eu costumo dizer, por reunião do destino. Melhor assim, saber que estou a falar, estou a me expor e as coisas estão a melhorar. E está a tornar uma luta mais saudável. Hoje estamos muito mais preparados. Os números que vão aumentar não assustam tanto. A Polícia Brasileira deteve a ativista Sara Winter e fez cumprir mandatos de prisão de outras cinco pessoas. Estão a ser investigadas por participarem de atos antidemocráticos contra juízes do Supremo Tribunal Federal em Brasília. Uma ordem fez o papel dela, mas só que nem a Polícia Federal tem a decisão. A nossa cliente Sara Winter, a Sara Fernanda Geromini, conhecida como Sara Winter, líder dos 300 do Brasil, foi presa temporariamente, no prazo de cinco dias, prorrogável por mais cinco, de acordo com a lei. Mas ainda existe a possibilidade dela ser presa preventivamente. Só que nós, a defesa, nós temos a convicção de que isso é uma prisão política e nós vamos acionar todos os meios legais, as ferramentas do direito, para que ela seja liberta o mais rápido possível. Estou revoltado, estou revoltado com o ministro Alexandre de Moraes, que está conduzindo um inquérito inconstitucional e legal. E nós também entraremos com uma queixa-crime contra o ministro Alexandre de Moraes, por abuso de autoridade, estamos estudando isso, e também entraremos com um processo, uma representação na Corte Internacional de Direitos Humanos. A detenção cumpre a decisão do juiz do Alexandre Moraes, que atendeu um pedido do Procurador-Geral da República, Humberto Medeiros. Moraes é relator numa investigação sobre ameaças feitas contra juízes e sobre a divulgação criminosa de notícias falsas na internet contra autoridades do Brasil. O caso foi aberto e é investigado no seu do Supremo Tribunal Federal. Já Sara Winter é cefe do Grupo 300 do Brasil, que apoia o presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Liderava um acampamento que foi, entretanto, desmontado por ordem do governador de Brasília. A Polícia Federal não divulgou os nomes dos outros cinco militantes contra os quais foram emitidos os mandados de prisão. Também não confirmou se já os localizou. Nas manifestações, os apoiantes defenderam o fecho do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, além de defenderam uma intervenção militar no país. Sara Winter admitiu em entrevistas que alguns dos membros do acampamento que liderava estavam armados. Segundo Sara, estes defendiam uma intervenção militar para permitir que Bolsonaro governasse sem interferência do Congresso ou dos juízes do Supremo. O presidente da República de Portugal, o primeiro-ministro, foram criticados pelos sem-abrigo que se manifestaram em frente à Assembleia da República. Exizem apoios urgentes. Cansados de continuarem a ser invisíveis, os sem-abrigo estiveram em frente da Assembleia da República para gritarem palavras de protesto contra o chefe de Estado, o primeiro-ministro e o presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Pelo menos três dezenas de desfavorecidos da Grande Lisboa reclamaram a integração social e pediram o direito à habitação. As redes cada vez são mais altas, as asas de despejo são muitas e as pessoas particulares aproveitam-se da boa vontade. Quando sabem que somos sem-abrigo se pedem de seis a oito meses de calção, não temos direitos a nada. E para o estado de nos dar alguma coisa temos de correr muitas burocracias e nunca passamos de ser para torta. Fartemos de estar na rua, de só existir nas vagas frio e do Natal, de dar sempre canal de antena aos políticos. Eu não sou um número, eu sou uma pessoa. Eu e muitas mulheres como eu vivemos na rua e só nós é que sabemos qual é o nosso maior problema. Vestir, calçar não é o problema nem alimentação, mas precisamos de um teto. Todos os meses as mulheres têm a bendita da menstruação, não há apoio, não há nada, para irmos ao médico levamos muito tempo. Ninguém quer saber da gente, as pessoas passam por nós, nós somos invisíveis. Às vezes chamam-nos parasitas quando não somos tratados de pior maneira. Por isso acho que está na hora de todos os sem-abrigo e todos aqueles que são carenciados e exigirem ao estado os nossos direitos. Tivemos uma revolução do 25 de Abril, tudo tinha casa, hoje em dia não temos nada, cada vez somos mais e mulheres. Os estrangeiros vêm, abrem lojas, têm tudo. Nós não temos nada, nós só queremos dignidade. Caímos na rua, pode acontecer a qualquer um, mas queremos sair da rua, temos direito a um teto. Tantas casas fechadas não é justo. Vamos à Santa Casa e empurra para a Junta de Freguesia. Vamos à Junta de Freguesia e empurra para a Câmara. E não passamos disto. Promessas há anos e nada é feito. Sem emprego, Sandra protestou contra a discriminação pela sociedade e pelas instituições, particularmente agora que se vive num contexto de pandemia. Nós não temos que ser, como eu costumo dizer, isto não tem que ser um país offshore, tem que ser um país português. Eu quero ajudar Portugal a erguer-se, eu quero pagar os meus impostos, quero trabalhar, quero fazer parte da sociedade e não ser olhada de lado e discriminada como sou por ser sem-abrigo. Eu tenho direito a uma vida melhor, eu sou um ser humano. Guerreiro, que denunciou que nenhuma casa municipal foi atribuída a um sem-abrigo até hoje, foi outro dos manifestantes que assinalou ser constitucional o direito à habitação e que teceu críticas ao vereador da Câmara Municipal de Lisboa, Manuel Grilo, eleito pelo Bloco de Esquerda. Portanto, a Constituição da República Portuguesa consagra o direito à habitação e ao fim dos 46 anos de Salgar Maia ter feito o 25 de Abril é um direito que continua a ser recusado à população mais pobre. Nós temos dois milhões de portugueses a passar fome e temos milhares de pessoas sem casa. A concentração pacífica contou inicialmente com o auxílio do SEARA, grupo de apoio muito de Santa Bárbara, e foi convocada poucos dias depois do despejo de 13 pessoas carenciadas ou em situação de sem-abrigo e que viviam num antigo infantário em Arroios, Lisboa, e que servia de centro de apoio para pessoas carenciadas. Portanto, este movimento nasce precisamente na rua. Não queremos líderes, não queremos aproveitamento partidário. Queremos é que a Câmara de Lisboa comece a receber os mais necessitados que fazem parte de Lisboa e que lhes comecem a atribuir as habitações que estão devolutas há muitos anos. Uma nota da Câmara Municipal refere que, no âmbito do programa Alls in First, 47 pessoas foram encaminhadas desde o início da pandemia para o projeto, que visa a integração em habitações. A autarquia prevê que, até ao final do ano, um total de 380 pessoas estejam alojadas através deste programa. O primeiro-ministro convidou os portugueses a fazerem feiras cá dentro, aproveitando o privilégio de visitarem ou redescobrir o país. Lembrou que, durante três anos consecutivos, foi considerado o melhor destino turístico do mundo. Esta é a mesma oportunidade que nós temos. E esta oportunidade de conhecermos o nosso país, que muitas vezes não conhecemos. Muitas vezes achamos que podemos fazer no ano a seguir. Não. Esta é mesmo a grande oportunidade que temos de fazer férias cá dentro, de conhecermos o Portugal que ainda não conhecemos, porque há imenso Portugal para nós descobrirmos. E, com toda a franqueza, se em 2017, em 2018 e em 2019, por três anos consecutivos, os transneses acharam que nós éramos o melhor destino do mundo, se nós temos este privilégio de vivermos no melhor destino do mundo, então só a mesma coisa é que temos a fazer. É ir visitar, fruir e aproveitar o melhor destino do mundo. E, seguramente, não teremos um ano tão bom para aproveitarmos como este ano, porque não haverá um ano onde o país esteja quase dedicado em exclusivo a nós próprios. Não é que não estejamos de braços abertos, que não tenhamos hoje aberto as fronteiras para os países europeus, que no final do mês vamos abrir as fronteiras para os outros países que a União Europeia irá abrir também. Porém, estamos, como sempre tivemos, de braços abertos, somos um país de braços abertos. Mas, sejamos claros, todos vão fazer mais férias dentro do seu próprio país este ano do que no exterior, e essa é também a nossa oportunidade, de fazermos mais férias aqui em Portugal, com um Portugal que nos estará mais exclusivamente dedicado. Em Portugal, o cardeal patriarca de Lisboa defendiu que o aborto e a eutanásia são temas que continuam presentes na sociedade e que requerem uma maior atenção. Foi um tempo exigente, porque exigentes foram os desafios da sociedade e da vida eclesial. Em 2013, estávamos a sair de uma grave crise económica e social, como agora estamos noutra, trazida pela pandemia. Houve debates socioculturais muito fortes por atingirem pontos essenciais da vida e do que ela requer. Disseram e dizem respeito ao princípio e ao fim da existência humana, da concepção à morte natural, posta em causa pelo aborto e a eutanásia. Continuam presentes e a requerer a nossa atenção, prioritária e constante. Continuaremos a expressar-nos com serenidade e clareza, pois aqui, como em tudo, importa mais convencer do que vencer. Como nos disse o Papa Bento XVI no Porto, a 14 de maio de 2010, nada impomos, mas sempre propomos. Lembrámos também o trabalho e a subsistência digna das pessoas e das famílias, inclusive é de quem chega, por imigração ou refúgio. Igualmente os temas culturais propriamente ditos, como os respeitantes à liberdade de aprender e ensinar, segundo a escolha dos pais e encarregados de educação. Juntaram-se os temas ligados ao terceiro setor e às boas iniciativas da sociedade como tal, que o Estado deve reconhecer e apoiar, ligando solidariedade, não esquece a ninguém, e subsidiariedade, estimular o que a sociedade faz por si própria e com bom resultado. O primeiro-ministro de Portugal afirmou que Mário Centeno é uma hipótese para desempenhar as funções de governador do Banco de Portugal. Diz que tem todas as competências pessoais e profissionais para o exercício desse cargo. João Rodrigo Reis Carvalho Leão, Ministro de Estado e das Finanças. Eu, abaixo-assinado, afirmo solenamente pela minha honra que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. A nova equipa do Ministério das Finanças tomou posse esta segunda-feira numa cerimónia restrita no Palácio de Belém. No final da cerimónia, questionado pelos jornalistas, o primeiro-ministro afirmou que Mário Centeno é uma hipótese para governador do Banco de Portugal. O professor Mário Centeno tem todas as condições, do ponto de vista pessoal, profissional, todas as competências para exercer as funções do Governador do Banco de Portugal, até o próprio atual Governador do Banco de Portugal já o reconheceu e creio que ninguém tem dúvidas sobre essa matéria. Sobre o projeto já aprovado na Generalidade, na Assembleia da República, que visa estabelecer um período de nojo de cinco anos entre o exercício de funções governativas e o desempenho do cargo do Governador do Banco de Portugal, António Costa considerou inadmissível que seja aprovada uma lei para trevar a ida de Centeno para governador do Banco de Portugal. Num Estado de Direito e em democracia, leis à domine com a função de perseguir pessoas são leis inadmissíveis num Estado de Direito democrático. Portanto, eu espero bem, eu não costumo comentar iniciativas parlamentares, mas pela gravidade desta iniciativa, não posso deixar de dizer que é absolutamente incompatível com o Estado de Direito democrático haver leis que visam a perseguição de pessoas. E também dizer que eu não percebo, e seguramente ninguém no país percebe, essa vontade de perseguir o Dr. Mário Centeno. O Dr. Mário Centeno cometeu algum crime? Foi crime ter sido membro do Governo? Foi crime ter exercido durante mais de cinco anos, ou quase cinco anos, as funções do Ministro do Estado e das Finanças? Foi crime os resultados que obteve enquanto Ministro das Finanças? Eu não percebo, e estou seguro, que no país, fora da bolha parlamentar, ninguém percebe que se faça uma lei que tem um único objetivo, que é impedir a eventual nomeação de Mário Centeno para o Governador do Banco de Portugal. O Primeiro-Ministro deixou um aviso. O Governo responde politicamente perante a Assembleia da República, mas o Governo tem as suas competências, que resultam da Constituição e que resultam da lei, e que não estão ao sabor das vontades conjunturais as restrições das competências do Governo. E, como disse sempre, nunca tomarei uma decisão, sem ouvir previamente os diferentes partidos políticos, não gostei da forma como o anterior Governo decidiu a recondução do tal Governador, sem ouvir ninguém, sempre disse que não o faria, portanto, ouvirei todos no momento próprio, e nessa altura tomarei uma decisão e anunciarei ao país. No dia em que são levantadas as restrições impostas no início do mês à área metropolitana de Lisboa, devido ao número de surtos de Covid-19 na região, António Costa foi questionado sobre os números de novos infectados, como o novo coronavírus, nas últimas semanas na região de Lisboa e Valdotejo. Quando nós analisamos os resultados globais, nós temos que analisar também o número de testes realizados, porque se eu não fizer testes, eu não tenho resultados positivos. Quanto mais testes fizer, maior probabilidade é de obter resultados positivos. Ora, Portugal é, em termos europeus, o quarto país que o maior número de testes realizou por um milhão de habitantes. E, portanto, quando comparamos os nossos números com os números dos outros, é preciso saber quantos testes é que os outros fizeram. E se fizermos essa comparação, verificará que nós temos das mais baixas taxas de positivos da Europa Ocidental em função do número de testes realizados. O novo ministro de Estado e das Finanças, João Leão, assumiu como prioridade estabilizar a economia com apoio às empresas e ao investimento e proteger os rendimentos. Questionado se vai manter a política de cativações, o novo ministro respondeu. Essa política foi uma política que não foi nova, sempre insistiu e faz parte de uma gestão rigorosa, controlada, em nome dos portugueses e de conseguir recursos para assegurar a estabilidade e a proteção dos seus rendimentos. João Leão considerou ainda que Mário Centeno é uma excelente hipótese para governador do Banco de Portugal. Em Portugal, volvidos 46 anos sobre a revolução dos escravos, os chamitas voltam ao terreiro do passo para a rodagem do filme de Sérgio Graciano, que conta a vida do capitão de Abreu. A resistência é inútil e perigosa. Nós não queremos um banho de sangue. As filmagens de Salgar Maia, o implicado, foram retomadas há cerca de duas semanas, depois de mais de dois meses paradas devido à pandemia Covid-19. No domingo, foi filmada uma das cenas emblemáticas do 25 de Abril, quando os blindados, vindos de Santarém, montaram o cerco aos ministérios no terreiro do passo em Lisboa. Mas as circunstâncias das filmagens agora são diferentes. É um bocado estranho ver as pessoas todas de máscara, ter os cuidados acrescidos e tem que ser um esforço extra para não deixarmos de ter estes cuidados muito importantes, porque a qualquer momento, a coisa pode correr mal e se põe em causa o filme e a saúde pública. É muito diferente. Os cuidados são completamente diferentes. Temos de andar de máscara todo dia, que condiciona imenso porque andamos ao exterior, ao calor, à chuva. É difícil, mas é necessário. Eu não gosto, mas tenho de me adaptar e fazer, claro. O filme ia começar a ser rodado dois dias antes, depois de ter sido decretada a quarentena. Tivemos um mês em cerrar, a equipa estava muito rodada, com os decores, com os atores. No fundo, retomámos três meses depois, que nos deu para amadurecer ainda mais um bocadinho as ideias. Por isso estávamos todos preparados para a rodagem. No fundo, é isso. Para o realizador, Sérgio Graciano, e para o autor do livro, no qual é baseado o filme, António de Sousa Duarte, é uma homenagem que faz sentido. É uma responsabilidade. Se bem que eu acho que esta homenagem já devia ter sido feita há mais tempo ao Salgueiro Maia, acho que peca portadia. Faz sempre sentido dar muito valor à liberdade. Agora, se calhar, mais do que nunca, porque passámos por uma pandemia, onde tivemos de ficar confinados, de quarentena, em casa, se calhar a liberdade teve outro peso. E por isso é a altura certa para questioná-la, e para perguntar, e para sermos moderados, e conscientes. E este filme até vem empurrar um bocadinho para isso, acho é. Para mim é uma sensação brutal, de facto muito interessante e muito desafiante ver o meu livro transformado num excelente filme. É muito desafiante, e realiza muito, e sobretudo acho que é um tributo fenomenal para um homem, como disse Sofia Melbreiner, que tudo deu, nada quis. Salgueiro Maia, o implicado, é coproduzido com a RTP e a colombiana 11 e 11, filmes e TV, tem apoios do Instituto do Cinema e do Audiovisual, do Turismo de Portugal e da Câmara Municipal de Lisboa. Foram as informações dadas nesta edição, não se esqueçam de acompanhar o programa Cplp na ZMN, às segundas e quintas, às 5 horas da tarde, e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri